Críticas sociais recheadas de suspense e glamour O menu apresenta um cardápio com diversas cenas violentas, diálogos absurdamente hilários, colocando o dedo na ferida da burguesia, que vive de status, come em um lugar caro, só para ser diferenciada da maioria e postar nas redes sociais. Mesmo sabendo que não está comendo tão bem e nem o suficiente. O filme traz um casal jovem que vai viver pela primeira vez a experiência de jantar naquele exclusivo restaurante com um chefe mega renomado. Anna Taylor-Joy interpreta a personagem principal que trava um embate com o chefe e se diferencia de todos os outros clientes daquela noite. Ralph Fiennes traz uma atuação impecável como exigente chefe. Ele até está sendo indicado em algumas premiações por seu trabalho impecável. O filme precisa dele para acontecer. A atenção e o climão muitas vezes vem das apresentações teatrais de seus pratos. John Leguizamo também participa do elenco, mas de forma secundária, fazendo o papel de um excêntrico e falastrão cineasta bilionário que é pego em todas as suas mentiras. Mal aproveitado nesse filme, pois sabemos o quão bom ator ele é, ele fica no mesmo nível de qualquer um dos figurantes. Mas isso não tira o brilhantismo do roteiro que chega a citar Martin Luther King e apresenta as melhores sacadas nos pratos de comida que sempre vem acompanhado de surpresinhas. O final pode frustrar alguns, mas a experiência toda me valeu. O único cenário do filme pode deixá-lo minimalista e não ter um bom trabalho de figurino, fotografia, ambientação e maquiagem. Mas a beleza é a ideia de um roteiro inventivo e ácido, com temperos especiais e exclusivos. É isso aí, galera. Se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe para geral. Também querendo apoiar o canal, tem na descrição e nos comentários o pix do canal e também o seja membro para quem quiser fazer parte dessa comunidade de cinéfilos.